Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo pesado aqui do canal e hoje nós vamos abordar isso aqui ó, galpões logísticos. A gente vai adentrar este mundo, saber se vale a pena ou não comprar agora fundos focados em logística. Inclusive vou falar de três fundos aqui que são fundos que eu tenho na minha carteira, que são o XPLG11, BTLG11 e HGLG11. Você vai entender o que que eu estou vendo sobre esses ativos e mais. Vamos pegar um estudo do Itaú sobre o setor e também sobre esses três ativos. Será que o Itaú está recomendando compra, venda, é neutro? O que que eu estou vendo como maior oportunidade dentro desses investimentos? Se a gente vai entrar a fundo aqui, então vai ser um vídeo mais completo. Se você gosta desse tipo de vídeo, é onde eu adentro, eu mostro ali a parte da minha carteira, coloque nos comentários para eu saber que eu vou trazer mais esse tipo de conteúdo que dá um pouco mais de trabalho, porém é um vídeo muito legal que a gente consegue trazer aqui para vocês. Então para começar, inclusive esse estudo do Itaú, eu vou deixar aqui na descrição para você poder baixar, que é um estudo sobre galpões logísticos. Então olha só, segmento de galpões logísticos representa hoje 19% do IFIX. Olha só, uma participação relevante só perde para ativos financeiros que cresceram muito nos últimos anos em relação ao IFIX. Olha só, escritórios que já foi uma grande parte, foi a maior parte já do IFIX ali dentro de tijolos, ele está, olha só, agora com 9%. Então está aqui, 9%, está diminuindo bastante lajes corporativas como um todo. A gente tem 11%, shoppings. Então shoppings e galpões hoje tem 30%, que para mim são os dois principais setores em termos de oportunidades, não só de oportunidades, em termos de risco versus retorno, que tem ali um certo risco menor e uma possibilidade boa de retorno. Mas lajes corporativas tem um risco muito maior que tem que entender se faz sentido ou não. Hoje no IFIX são 108 fundos. Agora adentrando, isso aqui é muito importante saber que é a volatilidade versus retorno. O que é isso, Fábio? É o seguinte, nesse lado aqui você tem a volatilidade, ou seja, o quanto que esse ativo varia. Por exemplo, uma criptomoeda, ela começa aqui em 5%, ela cai 10%, depois sobe 20%, depois cai 15%, ou seja, quanto mais ela oscila maior a volatilidade. E embaixo o retorno que ele deu. Então, para que eu preciso saber disso aqui? É saber o risco versus retorno. Para buscar um certo grau de retorno, quanto que eu tenho que tomar de risco? Quanto que eu tomei de risco? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você correu 5% de risco e teve 6% de retorno. Agora vamos supor que você correu 0,5% de risco e teve 5% de retorno. Então, nota aqui que eu tive um retorno maior, 6 contra 5. Porém, eu coi um risco muito maior, 10 vezes maior de risco. Ou seja, é melhor eu entrar nesse investimento aqui. Mesmo que ele dê um retorno menor, ele tem um percentual de risco, um retorno mais atrativo. Você toma menos risco para ter um retorno melhor. Então, por isso que a gente avalia. E avaliando, a gente tem a seguinte conclusão aqui. O IFIX, ele rendeu próximo aqui a 22%, 21%. E olha a volatilidade dele aqui. Em torno de 4%. Então, ele correu 4% de risco e entregou 21% de retorno. Aí, as pessoas comparam. Nossa, o Ibovespa deu mais retorno. De fato, deu. O Ibovespa deu ali 24% de retorno. Mas correu aqui em torno de 15% de risco. Ou seja, o risco retorno não compensou tanto. Correu muito mais risco, mais de 3 vezes de risco para ter ali um pouco mais de retorno em relação ao IFIX. E aqui a gente fica claro isso. Olha lá as corporativas. Mais arriscado do que o Ibovespa. Ou seja, oscilou mais do que o Ibovespa para ter o retorno um pouco melhor que o IFIX. Já não fez muito sentido. Olha shoppings. Shoppings teve um retorno ali de 34%, entregando uma volatilidade de 10%. Ou seja, shoppings se destacaram muito. E onde que entra o galpão logístico? Ele teve ali um retorno próximo de 25%, entregando uma volatilidade de 10%, 11%. Ou seja, bastante positivo. A gente olha em relação ao Ibovespa. Olha só, ele entregou mais retorno que o Ibovespa, correndo menos risco. Então, ele entregou mais retorno que o Ibovespa, correndo menos risco. E aqui fica muito claro de saber. Então, por isso que a gente tem que entender muito sobre risco versus retorno. Qualquer decisão que eu tome, eu tenho que entender qual que é o grau de risco mais importante. Seguindo aqui, temos dados interessantes que eu quero passar para vocês. Olha só como que estão divididos ali os principais galpões do Brasil que estão dentro de fundos imobiliários. Taxa de vacância de 10%, que é uma taxa de vacância boa. Principalmente que a gente passou por pandemia e o nível de estoque, isso aqui é importante, o nível de estoque vem subindo. Então, está sendo construindo vários galpões e mesmo assim a vacância continua a mesma. Porque a tendência era aumentar a vacância. Quanto mais você coloca galpões no mercado, aumenta a vacância. Ou seja, fica mais lugares vagos. Mas não. Está colocando dentro do mercado e o mercado está absorvendo. Isso é muito importante e a gente vê o quanto que São Paulo é relevante. São Paulo tem uma vacância de 11,6 e 13 milhões de metros quadrados estão ligados a São Paulo. Rio de Janeiro 17% de vacância, ou seja, é arriscado aplicar em Rio de Janeiro e Minas Gerais 7,3%. Quando a gente vê um novo estoque, Rio de Janeiro nem está colocando novos galpões porque não está sendo absorvido. Agora, São Paulo está puxando muito bem a régua. Por isso que tem que olhar muito para os galpões que estão em São Paulo, que é onde tem ali o maior potencial de retorno. E aqui, fica muito claro. Eu vou até sair da imagem aqui, mas vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui são os estoques novos sendo entregues. Então, nota aqui, cada vez mais vem entregando galpões novos no mercado. Então, 2021, quarto trimestre de 2021 entregaram muitos galpões. Aqui em 2022 muitos galpões sendo entregues também. Agora em 2023 a mesma coisa. E olha só, a parte preta é São Paulo. Então, você vê que São Paulo está puxando. Então, está sendo entregue lá no começo, no primeiro semestre de 2023. Deu uma queda ali na entrega de novos estoques e agora voltou a subir mais forte, focando realmente no mercado de São Paulo. Então, está sendo colocado novos galpões no mercado como um todo. E aqui é o gráfico mais interessante. Por quê? Na parte laranja, você vê o tanto de galpões sendo construídos. Então, vem subindo cada vez mais. E na parte, essa linha preta, eu consigo ver a vacância. E a vacância está diminuindo. Até está se mantendo aqui nos últimos anos. Mas olha só, estoque subindo muito, ou seja, ofertando muito galpão e a vacância se mantendo. Ou seja, está conseguindo absorver o mercado. Então, isso é um dado importante. Porque mostra que o mercado ainda está sedento quando se fala de galpões. E por que isso, pessoal? Porque quando a gente fala de galpões, a gente está falando de empresas querendo ser mais competitivas em e-commerce, querendo entregar mais rápido. E para isso, precisa ter galpões em lugares estratégicos. Para ele conseguir entregar no mesmo dia, em D mais um, em dois dias úteis. Porque senão, se ele ficar ali para cinco dias, dez dias, o negócio dele vai morrendo. Se ele já é um galpão muito distante, ele não vai conseguir distribuir, vai perder venda. E aí, aos poucos, ele vai deixando de ganhar mercado. Por isso, a localização estratégica do galpão está se tornando cada vez mais relevante na nossa análise aqui. E olha só. Aqui, a gente consegue ver o preço. O preço do galpão. E está cada vez mais caro. Olha São Paulo. Vamos pegar São Paulo, imóvel A e A+, ou seja, os principais galpões aqui. Então, é uma linha cinza clara. Olha só. Então, ele se manteve embaixo, aqui até 21. Se manteve ali no mesmo patamar. E olha o salto que ele deu aqui nos últimos anos. Um salto muito relevante. Vou tentar até copiar ele aqui. Então, é isso aqui. Vou tentar passar a linha para vocês verem. É isso aqui. É esse movimento aqui. Ou seja, o preço está aumentando cada vez mais porque é uma competição maior por galpões mais competitivos. Ou seja, os galpões A e A+, que estão, em sua essência, perto de lugares estratégicos, são galpões, além de bem localizados, bem estruturados, são cada vez mais demandados e o preço sobe. Imagina, você é do onde o galpão é muito bem centralizado ali e todo mundo quer esse galpão. Todas as empresas querem. Então, vai subindo. E o imóvel padrão B, que é um pouco pior do que o A, mesmo assim, é um imóvel muito bom. Olha só a mesma coisa. Então, vou traçar aqui junto. É um cinza escuro. Está vendo que ele vem aqui? Se manteve. E olha só. 22. Quarto trimestre de 22 para cá, ele disparou. Vou até tirar a câmera aqui para vocês verem. Então, olha só. Ele é esse cinza escuro aqui. Vou traçar o paralelo. E ele dispara aqui. Ele disparou bem aqui. E vem subindo. Então, aqui a gente consegue ver o quanto que São Paulo está muito competitivo. E quem tem galpão em São Paulo acaba se saindo muito bem. Nos outros setores, quando a gente vê Rio de Janeiro, a gente vê um pouco mais de lado. Minas Gerais, que é esse laranja. Aliás, quando a gente pega a média, acaba sendo puxado, que é esse laranja escuro. Muito por São Paulo. Então, São Paulo acaba puxando a média. Minas Gerais deu um pico ali do quarto trimestre de 21 para 22. E aí ele caiu. Mas, mesmo assim, ele mantém ali um valor alto. Ou seja, Minas Gerais também é um pólo importante. Mas, mais para escassez do que prioritariamente por demanda. Por quê? Porque os estoques que estão sendo construídos são mais em São Paulo. Mais galpões em São Paulo. Certo? Em Rio de Janeiro, aí sim, olha só. Chegou a ter um 21 para 2021. Estava em alta e agora vem caindo. Então, aqui, a gente olha para a oportunidade. Então, tem muito galpão no Rio ali, mas a demanda pelos galpões está baixa. Pode ser que daqui para frente aumente, pode ser que daqui uma recuperação econômica ele melhore. Porém, está mais seguro estar em São Paulo. Aqui a gente consegue ver muito bem nessa análise. E a gente olha aqui por setor. Dados difíceis de galpões logísticos. Então, nos últimos 12 meses, o IFIX rendeu 21%, enquanto o setor logístico 23,5%. Então, acima do IFIX. Shoppings foi o grande destaque. E o PVP do IFIX 0,89% e de logístico 0,91%. Olha só. Deixa eu sair daqui um pouco também. A gente vê shopping 0,94%, fundo de fundo 0,95%. Então, a gente vê uma boa oportunidade de shoppings. Inclusive, até melhorou. Houve uma queda nos rendimentos e apareceram novas oportunidades dentro do setor de galpões logísticos. E aqui, um pouco mais sobre FIIs de galpões logísticos. Aliás, vou fazer o seguinte. Esse vídeo aqui está dando 10, 11 minutos. Então, aqui, eu abordei tudo sobre galpões. Essa é a parte 1. Então, eu vou quebrar esse vídeo em 2. A parte 1. Então, comenta aqui se você quer a parte 2. Qual que é a gente eu vou fazer? A parte 2. Onde eu vou adentrar os ativos em si. Aqui, foi um panorama do setor. Qual que é o momento de galpões logísticos. E agora, no próximo vídeo, eu vou abordar 3 fundos específicos. HGLG11, BTLG11 e HGLG11. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal para não perder nada. Então, por esse vídeo é só. Espero que tenha curtido. Agora, bora para o vídeo parte 2. Tamo junto e até mais.